Olá, eu sou o John Herbert Jr., filho de John Herbert e Eva Wilma, que estão sendo homenageados aqui nesta vigésima Brooklyn Fest, Strassenfest. Com muita honra estou aqui para falar um pouco dos meus pais, um pouco da influência deles sobre a minha vida, sobre a minha carreira. Eu sou músico, também sou artista plástico e eles tiveram uma importância fundamental na minha vida. Eu desde que me conheço por gente, desde que nasci, acompanhei o sucesso e a carreira deles. Eles faziam parte de um seriado de estrondoso sucesso durante 10 anos, Alô Doçura, que eram ícones na cultura brasileira. Meu pai também foi um produtor, um diretor de cinema, um desbravador cultural. A minha mãe, uma excepcional atriz, e isso me enche de orgulho. Eu tive a oportunidade de conviver no meio artístico com várias personalidades e artistas extremamente talentosos, tanto do teatro e, para a minha sorte, para a minha influência também na música. Vinícius, Baden-Pau, Tom Jobim, o Miele, Carlos Lira, essa atmosfera sempre me influenciou muito. Nessa festa existem várias coincidências que eu vejo que fazem parte da minha vida e da vida da minha família. O Bruder, um grande velejador e os 100 anos da Guarapiranga, são extremamente significativos na vida dos Bucups. Meu primo, Mário Bucup, filho de Robert Bucup, são grandes velejadores e grandes referências na vela. A minha tia avó, Ellen Bucup, morou a vida inteira na represa de Guarapiranga. Então, a família Bucup, na represa, na vela, é uma referência no Brasil. Então, meus agradecimentos e minhas saudações vão aqui para o Bruder, para a Guarapiranga, para os meus pais, para o Esporte Clube Pinheiros, para a Associação do Brooklyn e para a 20ª Brooklyn Fest, Strassenfest, e para todos vocês que estão aqui com a gente para celebrar a cultura da Alemanha e do Brasil. Muito obrigado!